Acho que estamos atrasadas. O quê? Maya? Maya? Não, Maya, você está atrasada. Temos que nos apressar. Mas é muito cedo. Maya, nunca é cedo demais pra nada. Maya, de pureza. Chegamos ao tempo. O portão do voo para a escola achei que será aberto em três horas. Aqui está sua bagagem, seu almoço e sua passagem. Uau! É tudo tão legal aqui. Você não acreditaria como é barato? Acho que poderia ser mais bonito. Oi, pessoal. É tão bom conhecê-los. Oi, querida. Você está linda. Mas é novo. Ah, bem. Enfim. Oi, pessoal. Ah, sim. Eu sou... Ah, qual é? Oh, você deve ser a Maya. Sim. Eu sou o diretor dessa escola. Venha, vou te mostrar o lugar. Bem, obrigada. Esse é o seu novo quarto. Tenho certeza de que você vai gostar. Fique à vontade. Tchau. Uau. Bem, aqui tem muito espaço. Um beliche? Eu sempre quis dormir em cima. Uau, isso é tão legal. Sua cama é essa? Ah, tá legal. Sim, muito bem. Ok, vamos ver. Ah, não. Isso não é... Não é nem um pouco chique. Quando foi a última vez que alguém usou essa cama? Bem, enfim. Poderia ser pior. Ah, eu vou me atrasar. Bom dia, turma. Deixe-me apresentar a nossa nova aluna, Maya. Olá a todos. Eca. Que horror. Tudo bem. Ela é a nossa nova aluna. Aí está. Tenho certeza que eles vão gostar de você. Pode se sentar agora. Obrigada. Oi, meu nome é Maya. Claro que é. Oi. Eca. Posso sentar aqui com você? Desculpe. Reservado. Oh, ok. Olá, eu posso... Desculpe. Reservado. Tá bem. Oi, Maya. Você pode sentar aqui. Bem, obrigada. Ai. Quero dizer, como ela pode ser tão tola? Paciência. Isso é ouro de verdade? Isso não é seu. Ok. Caramba. O que pode ser isso? Oh, isso deveria ser... Quero dizer, pra que você usa isso? É assim que você usa. Você lê aqui. Ler? Ainda não faz sentido. Não toque nele. Você vai falir. O que há de errado com meus livros? Maya, você não precisa disso. Tudo que você precisa é de um laptop. Esse é para você. Hã? Mas eu nunca usei um MacBook. Ela nunca usou um MacBook? Qual é o problema? Eu tenho meu próprio PC com Windows. Aqui está. Aqui vamos nós. O que é isso? Tudo bem. Agora é só esperar inicializar. Ok. Vamos esperar. O que? Ligaram tão rápido. Sério? Oh, coitadinho. Só mais um minuto, crianças. Quase lá. Quase. Finalmente, estou pronto. Posso começar agora. Ok, classe. Acabou o tempo. Me mostrem o que vocês fizeram. Oh, legal. Sim, parabéns. Certo. Próximo. Oh. Está se movendo. Oh, é bem rápido. Bravo. Eba, eu. Eu preciso fazer algo rápido. Depressa, Maya. Depressa. Pense em algo. Faça algo. E o que você fez, Maya? Não, 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 não. Agora não, por favor. Ela não pode fazer nada sozinha. Ah, o que aconteceu? Sua nota é F. O primeiro F da minha vida. Ainda assim é uma conquista. Ufa. Me sinto tão diferente aqui. Oi, mãe. Oi, Maya. Como você está? Como é a nova escola? A comida é como é? E quanto ao clima? Ouvi dizer que está chovendo, verdade? Você fez novos amigos? Sim, está tudo bem. Eu tirei um... Desculpe. Tchau, mãe. Desculpe. Desculpe. Às vezes eu sou tão desajeitado. Enfim, eu sou o Chris. Oi, Chris. Eu sou a Maya. Seu estilo é tão único. Bem, a questão é que sou nova aqui. Acabei de chegar. Sim, este lugar é muito legal. Você vai gostar. Desculpe, eu tenho que ir. Até logo. Sim. Sim, é um lugar muito legal. Olá, meninas. Ela ainda está aqui. Por que elas não me aceitam? Tudo que importa para elas é dinheiro. Eu pensei que elas seriam mais simpáticas. Olá, crianças. Hoje temos um experimento. Vocês têm que trabalhar em duplas. Mas não tenho com quem trabalhar. Desculpe, estou atrasado. Posso entrar? Sim. Claro, Chris. Entre. Obrigado, professora. Oi, Chris. Sente aqui. Oi, Maya. O que ele está fazendo? Bom te ver. Oi, Chris. Hoje, turma, vocês devem encontrar uma nova fórmula para fazer uma planta a partir disso. Para isso. Ok, vamos começar. Tenho certeza? Espere, espere, espere. Ele é tão bom para mim. Falta um minuto. Precisamos desagressar. Ah, sim. Nem eu sei fazer isso com uma planta. Conseguimos. Somos a melhor equipe. Não comigo aqui. Bom trabalho. Depois disso, vamos ver quão bom é o time de vocês. Enviar. O quê? A nova garota com o Chris? Ela vai ver só. Três, dois, um. Onde ela está? Sim, e as folhas são tão grandes. Tire essa coisa. O que você está fazendo com o Chris? Ele é meu parceiro de ciências. Por que você fez isso com o nosso projeto? Projeto? Faça isso para cá. Você nunca será uma de nós. Mas eu... Não... Eu... Não posso. Eu não quero mais fazer isso. A rainha do trono. Isso foi estúpido, Kitty. O quê? Eu estava brincando. Era apenas um bebê chorão. Não entendo por que todos são tão maus comigo. Essa escola era o meu sonho. Mas agora é um pesadelo. Vou ligar para a mamãe. Quero ir para casa. Olá. Mãe, sou eu. Olá. Mãe, sou eu. Te amo, mãe. Maya? Você está aí? Maya? Maya? Um concurso? Para a rainha da beleza? Posso participar? Posso participar? Eu posso. Talvez seja isso que eu preciso para que gostem de mim. Especialmente se eu conseguir vencê-la. Eu nunca vou esquecer o que ela fez comigo. Finalmente ela está dormindo. Com certeza vou ganhar esse concurso. Tenho certeza de que ela tem algo que eu posso usar para o concurso. Ela tem tanta coisa. Nem vai notar. Ah! Ah! Vou ser a mais bonita do concurso. Então todo mundo vai gostar de mim. Uau! Uau! Não posso acordá-la. Vamos ver se funciona. Uau! Funcionou! Ok. Vamos ver o que mais posso fazer para ficar mais bonita. Sim! Sua maquiagem extravagante é o último toque que eu preciso para ganhar. Vamos começar. Meu ouro. Solte! Uau! Eu sempre quis usar maquiagem extravagante. Agora eu tenho a chance. Já vi isso no TikTok. Só um pouquinho aqui e ali. Sim, não vamos esquecer nada. E os olhos. Agora vamos ver o resultado. Ok. Agora preciso fazer o look inteiro nessa folha. Tem que ficar perfeito. Sim, terminei. Isso vai fazer de mim a garota mais bonita da escola. Agora é só bater suavemente para fixar. Ok. Vamos ver. Uau! Tanto brilho! Agora o último toque. Qual seria a escolha perfeita? Sim! É esse! Uau! Agora pareço uma garota rica. Você não pode ser como uma de nós. Blá, blá, blá. Ah, por favor. Um, dois, um, dois. Sejam todos bem-vindos ao concurso anal de beleza Escola Chique Lá Lá. Uau! Ah, ha, ha. Gostaria de chamar as nossas concorrentes. Que incluem a vencedora do ano passado. Iri e Maia, a nova garota. Boa sorte. Sim, obrigada. Você vai precisar. Ah. Ela não terá uma chance. Nem mesmo a menor. Isso vai ensiná-la a não se meter comigo. Nem com a minha vida. Maia, quero ser sua amiga. E essa é a minha maneira de demonstrar isso. Ok. Esses sapatos são perfeitos para você. Uau, garotas, vocês se tornaram amigas. Estou tão feliz com isso. Ok, eu vou curtir o show. Boa sorte, meninas. Para todos os nossos amigos aqui, não poderíamos fazer nada sem vocês. Obrigado. Também aos nossos patrocinadores e a todos os outros que contribuíram para esse concurso de beleza. Quem comece o show? Uau, incrível. Uau, incrível. Não posso acreditar que ela ache que tem alguma chance. Eu sempre ganho. Uau, incrível. Como sempre, eles me amam. Ela vai ver só. Uau, uau, uau. Foco, Maia. É hoje a viva. Viva? Ups. Pobre garota. Temos a vencedor... Ei, mama-se um pouco, Maia. Nossa vencedora é Kiri. Uhul. Kiri, 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 Kiri. Ah, aqui está a Kiri. Novamente. Kiri, Kiri, Kiri. Ah, ha, ha, ha. Sim, Kiri. Oh, podemos fazer uma foto? Oh, um TikTok algum dia? Ah, talvez no ano que vem. Ano que vem, sim. Eu amo a Kiri, mas quero apoiar a Maia. Vamos ver. Espera o quê? Eu preciso fazer alguma coisa. Isso não é justo. Mas eu vi certo. Sim, eu vi certo. Isso é ultrajante. Eu não posso deixar isso acontecer. Parabéns! Ei, diretor. Oh, no sério? Sim. Saia daqui. O que é isso? Você não ganhou isso. O que você está fazendo? Me dê isso. Vou lidar com você mais tarde. Estou triste, mas acho que está tudo bem. Um, dois, um, dois. Pessoal, temos uma nova vencedora. É Maia! Ai, meu Deus. Muito obrigada. Eu acreditei em mim. Não acredito no que estão fazendo comigo. Ela não merece a coroa. Será que deveríamos? Ok, tchau. Tchau, Kitty. Mal posso acreditar. Olá, meninas. Maia! Obrigada a todos vocês. Ela vai se arrepender disso. Maia! Parabéns, Maia! Obrigada. Isso é pra você. Ai, que flores incríveis. Você quer, talvez, tomar um café comigo hoje? Claro, por que não? Ah, ei. Ei. Ok, atenção, pessoal. Atenção! Bom, vamos iniciar o programa de intercâmbio. E o participante escolhido é... E isso? Ah! Você, você! Ah! Não tô acreditando! Uau! A casa gigante! Uau! Tô tão ansiosa pra conhecer o Epitreão! Isso é real? Árvores de dinheiro existem mesmo! Está perdida, moçinha? Ah, bem... Eu sou da... Minha jovem é melhor você! Ah, o que tá acontecendo? Quem é? Minha jovem é melhor você! Eu não acredito! Ah, é o Scott! Bem-vinda à minha casa! Ah, o quê? Eu disse bem-vinda! Toca aqui! Uh! Ai, desculpa! Ei! Vamos lá! Uh! Ah! Incrível! Ah! Passa a saca, ciganete! Ah! Defensa pessoal! Ah! 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 Aqui está meu casaco. Oh, você está se divertindo. Vamos lá, vamos mostrar a casa. Sim, podem ir. Estou bem. Esse é um dos meus cômodos preferidos. Dá uma olhada. O dia está lindo, né? Próximo fim de semana. Legal. Você vai gostar desse aqui. Muito bem, vamos lá. O melhor cômodo de todos. Estou apaixonada por essa casa. Uau. Parafetou. O quê? Bom apetite. Eca. Senhorita. Senhor. Bom apetite. O que é isso? É isso mesmo? É minha especialidade. Ok. Como se come isso? Vamos lá, Estão. Vamos lá, vamos lá. Como isso é possível? Ah, não. Consegui. Esses hachis. Ei, bro. Vamos começar o show. Podemos apenas comer? Ah. É a vez dela. Ah, não. O que tal uma pizza? Ah, graças a Deus. Deixa que eu peço. Não, nosso avião está pronto. O que? Não pode ser. Estamos na Itália. A Itália tem as melhores pizzas, sabe? Legal. Eu estou no céu? Uau. É lindo. Ah, minha nossa. Ah, uau. Senhora, o que faz aqui? Oh, você achou meus produtos de limpeza. Obrigado. Como assim? Não pode ser. O que está acontecendo aqui? Ok, pode entrar. Próximo. O que? Mas eu não tenho dinheiro. Não é o suficiente. O suficiente. Próximo. O que você tem, mocinha? Com licença. Poderia me deixar entrar? Quê? Não. Cai fora. Por favor. Não. Cai fora. Essa sacona é só pra rico. Defesa pessoal. Você também? O caminho está livre. O pior está por vir. Cheguei. Oh, não. Que vergonha. Ah, sim. Ah, o quê? Vocês viram isso? Uau. 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 É. Aquelas fotos feias me salvaram. Adoro os paparazzi. Eba. Caramba. Como ele vai me notar? Oh, você é nova por aqui. Não acredito. Ele está falando comigo. Oh, você viu a capa da Forbes? Saúde. Mil desculpas. Para, já está atrasado. Vamos lá. Ok. Eu nunca mais vou lavar as mãos. Ei. Sem meleca da escola dos ricos. Ele é lindo. Oh, é mesmo? Vou seguir ele no Instagram. Você é tão lindo. Eu tenho que conquistá-lo. Ai, essas roupas. É disso que eu preciso. Uau, isso? Oh, eu não acredito. Marty, prepare-se para uma mega transformação. Um, dois, três. Abram alas para a Top Model Jazz. Acho que a senhorita precisa de um excelista. O quê? Vou te mostrar. Uau. Então, o que você acha agora? Uau. Acho que a senhorita está pronta. Atrás. Ei, ei, ei. Você é muito forte, garoto? Ah, oi, gatinha. Oi. Oi. Ah, você. Ei, pega. Ei, pega. Que moço. Que vergonha. Eles me odeiam. Os haters odeiam todo mundo. Autoconfiança, sempre. Uau. Uau. Maravilhosa. Uau. Você é tão legal. Uau. 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 O quê? Uau. Você é tão chique. Pode me dar o autógrafo. Ah, agora não. Ah, o que? Fala sério. Você sabe o que fazer. Hum, é claro. Com licença, garotada. Vou atualizar o quatro. Uau. Uau. É ele. Minha moça. A Jess é super descolada também. Perfeito. O quê? Nada pode me deter. Isso. Ah, que chique. Segurita. Oh, Jess. Segue. Ai. Eu odeio esses cumprimentos de rapper. Divirta-se. Ai, que vergonha. Preciso comer. Eca. O que é isso? Eca. Isso é comestível? Eca. Quem come isso? Meu favorito. Eu tô com fome. Ah, parece delicioso. Isso sim, é comida de verdade. Bom apetite. Minha moça. Oi, Jess. Oh, meu Deus. Eu sinto muito. Tchau. Tchau. Você viu? Você. Ótimo. Não. Elas são muito más. Já chega. Não pertence a esse lugar. Vão pra casa. Isso é legal. Lá, doce lá. Oi. O que você tá fazendo aqui? Vem. Vou te mostrar tudo. Eu te amo, Timmy. Também te amo, Maya. Ok. Um beijo. Ok. Não. O que está acontecendo? Mãe? Nada de maquiagem na cama. Eu estava me preparando para um encontro com o Tim. Timmy? Ah, não. Ei, Maya. Hoje é a seis, certo? É a seis. Oh, legal. Até mais. Uh, quem é esse garoto? Ninguém. Sai, mãe. Preciso tomar banho. Ah, já tô me sentindo melhor. Hum? Ah, não. Só tenho cinco horas. Ah, não. Ok. Mãos à obra. Ah, vamos. Ah, não. Isso não pode estar acontecendo. Mais um soldado abatido. E mais alguns. Ah, o que eu vou fazer com essa juba? Ei, é claro. Já sei o que fazer. Vou precisar de uma quantidade generosa. Uh, é isso aí. Agora sim deu certo. Não. Uh. Ah, Timmy. Maia, você está linda. Ei. Ai. Oh, não. Tá presa. Iu. Isso não é gel de cabelo. É aquela super cola gorila. Ah, não. Esse pesadelo nunca acaba. Uau. Minhas paletas, não. Oh, não. Que bagunça é essa? Limpe tudo agora mesmo. Senão você vai ter que faxinar a casa por um mês. Claro, mãe. Vamos esconder isso. Ainda tenho um problemão pra resolver. Desisto. Finalmente consegui. Ufa, já era a hora. Tá na hora de fazer minha maquiagem. Ah, o quê? Ah, o TikTok nunca deu certo pra mim. Ah, hora de fazer uma maquiagem de verdade. Mas primeiro, um pouco de preparação não faz mal a ninguém. Vamos mexer bem e... Prontinho. Tá tão cremoso. Agora vem a parte divertida. Glitter é vida. Maia, você limpou o quarto. Está ótimo. Mãe, você estragou minha maquiagem. Como se fosse possível. Desculpe. Vai logo. Tem que confiar no processo. Viu só? Linda como sempre. Agora um vestido. Escolhas, escolhas. Não. Não. Talvez. Não. Lingu. Ah, uau. Ficou ótimo. Mas espere. O zíper está emperrado. Que chatice. Preciso de ajuda. Mãe, por favor, dê uma olhada nisso. Oh, querida. Eu vou te ajudar. Au. Mãe, você está me machucando. Ah, desculpe. Olho ao resgate. Vai ter que dar certo. Eca. O que é isso, mãe? Pronto. Funcionou. Mãe, você destruiu meu vestido. Au. Ah, não. Não. Ai. Ups. Não acredito que você estragou meu vestido. Ah, não. O time já deve estar pronto. Ainda faltam três horas. Ah, por mim tudo bem. Não vou a lugar algum. Querida, não chore. Eu vou te ajudar. Vá tomar um banho. Mãe, não vai dar certo. Já estou atrasada. Um segundo, querida. Aqui está. Aham. Aqui está. Minha caixa de beleza. Uau. O que é isso? Isso é pra depois, ok? Agora, isto é pra agora. Ah. Ah. Mãe. Ainda está emaranhado. Pronto. Uau. Super legal. O que vem agora? Fique quieta, Maia. Agora sim. Ah. O que é isso? Mãe. Não sou mais criança. Beleza. Já que você é adulta, vamos tentar isto. Mãe, está coçando. Estou feia. Oh, querida. Você precisa ter paciência, ok? Não. Não aguento. Essa garota. Espere. Já sei. A resposta estava aqui o tempo todo. Você vai ver o que está por vir. Oh. Não tem mais rolinhos? Hã? Uau. Super legal. Obrigada, mãe. Eu sou um gênio. Eca. Desculpa. Ei. Maia. Vamos fazer sua maquiagem. Mãe, o que é isso? Mãe, o que é isso? Você vai me agradecer em breve, querida. Legal. Cereal. Oh. Ei, mãe. Mãe, o que é isso? Uau. Tão lisinha. Tão bonita. Me dê um beijo. Mãe. Que nojo. Espere. Uau. Mãe, você é um gênio. Cereal. Abra a boca, querida. Olha o aviãozinho. Ok. Pronto. Eu só precisava da colher. Linhas são certinhas. Não abra os olhos, filha. Deixa pra lá. Oh, já sei. Isso. Não existem linhas mais suaves e certinhas. O guia perfeito. Uau. Hora do meu truque secreto. É uma telha. Como ela entrou aqui? Olha pra esses lábios. Uau. Tão lindos. As latas estão saindo. Reciclagem. A última. Olá, lindos cachos de latas. Adorei. Obrigada, mãe. Ah, não. O que eu vou vestir? O que eu vou vestir? Feio. Mãe. Não tenho nada pra vestir. Oh, não se preocupe, querida. Deixe comigo. Ah. E é da minha cor preferida. Obrigada, mãe. Oh, espere. Você deveria tampar esses peitos. Use isso. Oh, mãe. Agora eu tô igual a você. O que você acha? Yeah. Absolutamente não. Tá bom. Que tal este? Uhul. É brilhante demais. Uhul. Espere um pouco. Oh, tá ótimo. Sim. Ah, não. Esqueci dos sapatos. Oh, vou te ajudar. Viu só? Problema resolvido. Tudo se encaixou direitinho. Uhul. Ah, sim. Uma combinação perfeita. Tô pronta para o encontro. Oh, Maia, você está linda. Obrigada, mãe. Tô atrasada. Tchau. Boa sorte. Oh, ela ficou igualzinha a mim. Tô atrasado. Aí, bebê. Toque final. Legal. Bora lá. Bem na hora. Então, como estou? Ok, eu acho. Pode sentar. Que? Ei, senta. Achei que a gente iria em algum restaurante chique. Não. Eu trouxe chips. Você quer? Não, obrigada. Talvez flores? Ok. Flores? Aqui. Obrigada. Esse encontro é uma furada. Minha festa tá pronta. Pro meu aniversário. Até mais. Tenho certeza de que não quero pouco. Você é tão bonita, Barbie. Hã? Hã? Ah! Socorro! Alguém me ajude! O que foi? Estou a caminho. Uma fada. Olha só. Vou me mandar daqui. Hilário. Pode rir. Estou aqui pra salvar o dia. Poderes mágicos, deixa em frente. Ei, tá funcionando. Tchau agora. Uau, uma fada. Ei, aqui. É uma grande fada. Veja. Isso é estranho. Você deixou sua Barbie cair? Certo, vamos lá. Uau, você está tão linda. É mesmo? Você também está ótima. Mal posso esperar pra me casar com você. Casar? Como é que é? Oh, não vi você aí. Como você pode fazer isso comigo? Oh, não. Oh, odeio essas malditas fadas. Sai do meu caminho. Ah! Puxa vida. Esse parque não é bonito? O que é isso? Veja. E eu... Mana? Ok, vamos em frente. Vamos. E as folhas e as lindas flores? Apenas sente-se, ok? Não, não, não. Mas veja essa fada. Ela tem asas. Ei, está ouvindo? Certo, sim. Asas, entendi. E elas têm pó de fada. E muita magia. É basicamente a melhor coisa de todos os tempos. Quero muito conhecer uma. Essa é uma coleção e tanto. Então, o que você... Boa noite. Agora vamos à minha própria mágica. Começando por essa boneca suja. Você precisa de ajuda. Pode confiar em mim. Primeiro um banho como o médico pediu. Você está pronta? Não sei. Não há nada com o que se preocupar. Esse banheiro é digno de uma rainha. Ah! Que sensação boa! Eu quero! Ei, ei, ei! Relaxa, que tem mais. Pronta para algumas bolhas? Lá vem elas! Está vendo? Não pode ser! Mais! Você quer mais? Muito bem! Vamos lá! Está chegando! Olhe só para elas! Tem um monte! Barbie? Está tudo bem aí embaixo? Sim! Que viagem! Você deve estar limpa agora. Bem, menos o rosto. Mantenha sua boca fechada. E assim mesmo. Uma espinha? Ah, não! Isso é uma emergência! Espere um pouco. Continue dormindo. Posso pegar isso emprestado. O quê? Não é legal. Ninguém rouba o rosto da minha fada. Pronto! Veja o que eu trouxe para você. Aproveite! Pronto! Está tudo bem. Ou não. Temos que consertar isso. Essa coisa é enorme! Tudo bem. Deixa comigo. Só preciso disso. E disso. E de um pouco de sorte. Assim é aqui que a mágica acontece. Vamos acabar com essa espinha. Preciso de algo poderoso. Agora sim! Esse remédio vai resolver. Se isso não funcionar, não sei o que vai funcionar. Ok. Você está pronta? Não, estou com medo. Cuidado com essa coisa, tá? Não consigo me mexer. É, preciso esperar um pouco. Ok? Vamos ver. Eba, sumiu! Nossa, ficou perfeito! Mas espere, o que é isso? Agora sou eu. Sou a fada mais poderosa do mundo. Uau! A sensação é muito boa aqui em cima. Estou brilhando, não estou? Ei, já sei! Ainda tenho trabalho a fazer. Veja esse truque de maquiagem. Ah não! Por favor, não acorde! Na verdade, assim é melhor. Muito melhor. Vamos colocar essa coisa para funcionar. Veja, está realmente acontecendo! Legal! Vamos adicionar mais algumas coisas. Ah! O que está acontecendo? Adorei! Você não está linda? Mais uma coisa. O quê? Achim! Ah! O que acabou de acontecer? Eu gosto disso. Sou tão glamuroso! O que devemos fazer com o meu cabelo? O quê? Meus doces! Me inspire! Eu vi esse truque na internet. Você disse que quer um pouco de cor? Então eu lhe darei algumas cores. Basta adicionar água. Veja isso acontecer diante de seus olhos. Deixe a cor sangrar. Tão hipnotizante. Quase hipnotizante. Vou descansar meus olhos. O que temos aqui? Preciso investigar. Você acha que isso vai colorir meu cabelo? Só o tempo dirá. Quanto tempo eu dormi? Bom dia, irmão. Olha só o meu novo cabelo. O quê? Como você conseguiu isso? É um novo dia. Basta olhar para ela. Dicam todos o alá para o meu novo cabelo de fada. Isso é muito legal. O quê? Como está a situação, cara? Muito engraçado, aranha. Mas eu realmente poderia usar essa corda. Entendeu o que eu quis dizer? Lindo. Junte os dois e você terá isso. Bonitinho, não é? Ficou muito bem você. Você é como uma fada rainha dos cupcakes ambulante. Tão fofa e fantástica. Certo. Eu não poderia sonhar com uma saia mais perfeita. Fedei isso. Muito bom. Ressalente. Obrigada. Vou dar uma melhorada aqui. Preciso do que toda fada precisa. Casas lindas. De jeito nenhum. Hora da cola. Uau. Nunca usei assim antes. Preciso de muitas gotas pequenas. Muito bom. Tudo pronto. Isso era necessário? Desculpe. Chegou a hora do pó de fada. Estou fazendo chover. Tão lindo. Ok. Agora faça um pedido. Uou. Essas asas são mesmo espetaculares. Uau. Tudo meu. Vem cá, Barbie. Vem. Temos asas. Uma de nós, pelo menos. O que você está fazendo? Eu gostaria que essas coisas pudessem voar. Não é justo. Eu odeio isso aqui. Agora espere um pouco. Você quer isso? Ok. Ei. Não seja orgulhosa. Vamos lá. Pegue-os. Tá bem. Tudo bem. Negócios. Até mais. Ok. Divirta-se. Eu tenho asas. Eu tenho asas. E eu tenho chiclete. E você precisa de sapatos. Aqui está. Um pouco volumoso. Você não acha? Ei. Por que estou me sentindo presa? O que está acontecendo? Estou de volta. O que você fez com os meus pés? Isso é chiclete? Erro meu. Eu sinto muito. Sorvete? Eu tenho uma ideia. Isso levará apenas alguns minutos. Que frio. Tudo pronto. Botas. Uau. Dê uma olhada nisso. Sim. Negócios? Muito bem. Vamos lá, cavalinho. Dança das fadas. Hora de cortar o cabelo. O que? Ah, não. Ah, sim. Esse cabelo tem que desaparecer. A começar por essa cauda. Já está ficando melhor. Está vendo? Um pincel. Bem, tudo bem. Logo você ficará branco como a neve. Quase pronto. Usa isso. Sério? Está bem. Assim? Não, odiei assim. Deixa eu cuidar disso. Isso sim é uma melhoria. Volta em magia. Ah! O que aconteceu comigo? Espere, deixa eu consertar isso. Vamos lá, magia. Ei, está funcionando. Agora sou uma pequena fada. Desculpe, tenho que voar. O tempo está muito bom aqui. Eu diria que é fantástico. Outra fada? Agora sou como você. Olá! Bem-vinda ao meu mundo. Fantástico! Olá! Eles não se importam comigo. Alguém tem feno que eu possa mastigar? Tchau!